E aí pessoal, aqui é o Márcio do Cantinho de Casa e hoje você vai aprender a como fazer muda de suculenta 5 vezes mais rápido. E qualquer um consegue fazer de uma forma simples, prática e rápida. Muitos de vocês sabem pessoal, que você fazer uma muda de uma suculenta, basta você ter terra úmida e encostar aí a folhinha na terra. Essa parte inferior aqui na terra. Mas o que vocês não sabem, muita gente faz o contrário, eles enfiam aqui na terra. Quando você enfia a folha na terra, ela não cresce, ela não germina. Quem já passou por isso, comente nos comentários aí pra mim. Ok? Com o tempo aí, depois de um mês, você vai acabar tendo esse resultado aqui. Essa aqui é a forma incorreta de você fazer, que eu estou passando aqui pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês aí o pulo do gato, que você consegue ter um resultado muito superior em pouquíssimo tempo. Então vamos lá pessoal. Aqui ó, em primeiro lugar, eu tenho uma mistura aqui ó. Uma proporção de 50% de areia grossa de construção e terra preta. Ok? O que você vai fazer pessoal? A única coisa que você precisa aí ó, é um vaso com furinhos no fundo. Tá vendo? Pode ser margarina, pode ser o vaso que você quiser. Como o vaso aqui é rasinho, eu não preciso fazer drenagem. Eu vou misturar esses componentes aí ó. Areia com a terra. Feito isso, o que você vai fazer? Você já pode regar aí. A gente vai ficar com esse aspecto aqui ó. Não sei se vocês já perceberam aí na sua suculenta. Essa parte aqui ó. Isso aqui pessoal, são raízes. E qual que é o pulo do gato pra você fazer pessoal? Você consegue fazer uma nova muda justamente com esse galinho aqui. O que você vai fazer? Você vai cortar aqui ó. Nessa posição aqui ó. Tá vendo? E você já tem aí uma propensa muda de suculenta. Pra você enterrar, você vai fazer um furinho aí na terra normal mesmo. Ok? Não faça força pra dobrar ela. E você vai plantar ela. Pessoal, de forma nenhuma coloca ela no sol aí diretamente. Você vai molhar ela uma vez por semana e vai colocar ela aí à sombra. Não pode colocar no sol. Agora eu vou mostrar pra vocês o que você pode fazer apenas com uma suculenta aí que vai deixar o seu vaso incrível. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.